Circuito Terra das Águas Circuito Terra das Águas Segunda etapa no dia 22 de maio no Parque Erivelton Guimarães em Boquerão, Paraíba R$ 3.000 em prêmios e na grande final do circuito Uma moto pop para os 30 mais pontuados Circuito Terra das Águas O melhor circuito para aspirantes do Cariri é aqui Se a primeira foi boa, a segunda será melhor Lembrando que nosso circuito está tomando todas as medidas contra o Covid-19 Maiores informações 83.9 93.13 44.16 Júnior Locutor A.P.C. Mesmo 64.16